A internet, um computador e o passaporte. A Sara está de malas prontas para o novo emprego na Europa. Engenheira de computação, a carreira em home office sempre superou as fronteiras internacionais mais distantes de campos. Eu comecei a empreender com dois amigos meus aqui em campos mesmo. E logo depois eu me formei no início de 2020 e eu comecei a trabalhar numa empresa chinesa, remotamente. Logo depois de um ano eu saí dessa empresa e aí eu fui para uma multinacional. E aí sim tem escritório no Brasil. E aí recentemente, nesse ano, eu comecei a fazer um movimento buscando por oportunidades fora do país. Desta vez o destino é a cidade de Graz, na Áustria. A Sara conquistou a vaga após ser localizada por hunters, que caçam bons currículos pelo mundo. O estudo intitulado A Grande Resignação revela que de janeiro a junho, a cada três desligamentos, um teve a iniciativa do próprio empregado. Foram três milhões de pedidos de demissões. Um crescimento de cerca de 35% em comparação ao mesmo período de 2021. Sem a necessidade de sair de casa, diversos profissionais vêm descobrindo que podem ganhar em moedas como o euro e o dólar. Primeiro foi a pandemia, onde todos puderam rever a sua vida de uma forma 360. Então ela veio ressignificando essa questão do trabalho, buscando um propósito. O segundo ponto foi que as empresas estão buscando cada vez mais profissionais entre empreendedores. Então nisso muitas pessoas se descobriram empreendedores. O terceiro ponto é o MEI, né? E o quarto ponto é a reforma trabalhista. Conforme os dados do Cajete, as profissões relacionadas à tecnologia lideram os pedidos de desligamentos. Os pesquisadores observam um cenário inédito em tempos de grave crise de desemprego. O fenômeno é um desafio para as empresas. Os brasileiros que dizem não aos velhos conceitos profissionais também buscam mais qualidade de vida e flexibilidade. Além de melhores salários para quem ainda não planeja deixar o país e recebe em real. O perfil da mudança envolve principalmente jovens escolarizados. E a tendência é que não pare de avançar. Especificamente o que a gente tem é um mercado de tecnologia muito associado a pessoas de idade mais jovens que está muito aquecido. Então é importante a gente entender esses movimentos porque isso pode interferir diretamente nas políticas de remuneração desses setores que estão mais aquecidos nesse momento. Então isso é importante a gente entender por que a gente tem observado esse comportamento e como que isso pode se refletir em políticas internas de recursos humanos. A Sara vai atuar numa empresa de semicondutores. Eles são a matéria-prima para a produção de aparelhos como smartphones, televisores e até componentes inteligentes nos automóveis. O novo endereço profissional investe pesado para ser reconhecido como o Vale do Silício na Europa. Bom, espero um grande avanço na minha carreira profissional. Conhecer muitas maneiras diferentes de solucionar problemas, que é o que engenharia faz. E autoconhecimento, entender qual é o meu lugar no mundo, onde eu pretendo talvez me fixar nos próximos 10, 15 anos. Obrigado. 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 Obrigado.